Cortes do Sun and Play, o melhor do meu conteúdo em um só lugar, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez, e galera, no último post feito pela Rockstar Games no seu site oficial, ela confirmou que teremos novas DLCs do GTA Online chegando em breve. Entre elas, uma grande DLC que vai agregar bastante na cultura automobilística no jogo, com adição de novos veículos, customizações, upgrades de desempenho e muito mais. Porém, até então ela não deu muitos detalhes no seu site, mas através de algumas análises nas imagens liberadas no site oficial da Rockstar, a gente conseguiu chegar em algumas informações que estão ocultas e que podem revelar bastante dessa nova DLC. Mas e aí, tá curioso pra saber o que vem por aí? Então já chega deixando o like pesado aqui nesse vídeo, que isso mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o conteúdo do canal, assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar recomendando aí pra vocês. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão vermelho e inscreva-se, e também no sininho, ativando todas as notificações, que sempre que tiver vídeo novo você vai ficar ligado. E só lembrando galera, que se você joga GT online e tá precisando de grana, corre lá na mafiamods.com.br. Só lembrando que as contas de Playstation 4 e Xbox One estão de volta, e as contas de PC estão com super desconto utilizando o cupom SUNNYPLAY10. Vamos pro vídeo? Bom rapaziada, no dia 18 de maio de 2021, a Rockstar Games publicou no seu site oficial, que estariam chegando novas atualizações pro GT online e Red Dead online. Entre elas, haveria uma nova atualização focada na cultura automobilística, adicionando novos upgrades, customizações e muito mais. No site eles diziam o seguinte, abre aspas, em Los Santos, a cultura automobilística tá de volta às ruas em grande estilo, com novas oportunidades pros fãs de upgrades de desempenho e customização se reunirem pra testar e exibir os seus carros sem interferência de autoridades e outros criadores de problemas. O interesse renovado tá trazendo um novo encontro de carros underground pra área, junto com novas adições ao cenário de corrida local e a demanda por veículos roubados nunca foi tão alta. Espere grandes apostas e muita ação enquanto as equipes saem pra rua pra obter os veículos mais recentes da lista de favoritos, se desafiam em novos tipos de corridas ou participam de uma série de missões de roubo em várias partes, em que um veículo de fuga precisamente modificado será sua melhor arma tudo no final deste verão. Fecha aspas. Ou seja, rapaziada, isso daqui é muito maior do que a gente imagina, tá ligado? Essa vai ser a próxima grande DLC do GT online que terá uma temática automobilística. E bom, não tem nem o que falar, eu sou apaixonado por carro, principalmente por modificação automotiva, né? Na vida real eu tenho um carro modificado e adoro esse tipo de coisa. Sempre quando a Rockstar Games coloca rodas novas, novos tipos de personalização, quando colocou as suspensões hidráulicas, quando colocou xenon, neon, eu sempre adorei esse tipo de coisa. Então, com certeza, galera, essa vai ser uma atualização que eu vou cobrir pesadamente aqui pro canal e vou tá mostrando tudo pra vocês, tá? Então, fiquem ligados. E é o seguinte, além dessa descrição, que já dá alguns detalhes sobre a questão de novas corridas, novos encontros underground, ou seja, são encontros desse tipo de carro, bem naquela pegada Need for Speed, upgrade de desempenho, novos veículos, vem muita coisa por aí, tá, galera? Só que além disso, eles publicaram também uma imagem com um novo veículo que até então não tá no GT online, né? Pelo menos eu nunca vi esse carro lá, não lembro de ter visto, mas dá pra ver que é um carro da marca Karim, ou Karim, chamem como quiser. Pelo que dá pra ver, galera, esse carro aí, ele é baseado nos Toyotas Celica dos anos 90, que é um carro muito bacana e que ainda não tem no GTA, né? Não tem esse veículo ainda lá no GTA online, nem no GTA V. Só que além disso, tem uns detalhes, galera, quase ninguém percebeu. Com certeza, você que tá vendo aí, não percebeu, achou que era apenas uma faixa, um decalque ali, mas há vários detalhes que dão spoilers sobre o que vem por aí, rapaziada. Se vocês observarem, bem no para-choque do carro, há diversas descrições sobre o que teria ali no veículo. Entre eles, há um adesivo com a sigla HSS, que significaria Hyper Suspension System, algo como um super sistema de suspensão, o que traz aí uma alusão, galera, que teremos novos tipos de suspensão pro jogo. A gente já tem aí suspensão hidráulica, temos as suspensões fixas ali do jogo, suspensões mais rebaixadas, porém, o que a gente não tem ainda? Suspensão a ar, não é verdade? Há um donk no jogo, um daqueles lowriders, né? Não sei se você lembra da DLC dos lowriders. Um dos carros que veio é um carro que ele tem as rodas gigantescas, galera. Nos Estados Unidos, o nome desse carro é donk, né? Desse estilo de carro, que são os carros normais, assim, de rua, com uma roda, mano, aro 28, maior do que uma caminhonete, tá ligado? Eu vou tá pedindo pro meu editor colocar uma imagem aí pra vocês darem uma olhada. E um desses carros que existem lá, que são donk nessa DLC, é o único carro do jogo inteiro que tem suspensão a ar, galera. Porém, a ideia, né? Que aquilo fosse uma suspensão hidráulica, já que os lowriders têm suspensão hidráulica, né? Então, eu acredito, rapaziada, que já que a Rockstar Games já colocou algo parecido no jogo, eu acredito que essa nova suspensão vai ser a suspensão a ar. Finalmente! Como eu esperei por isso, né? Meu carro, na vida real, tem suspensão a ar e eu sempre estranhei montar um carro suspensão a ar no jogo. Tem vários modelos que ficariam incríveis, porém, não tem. Só tem a parte de mods, né, galera? E tem a suspensão hidráulica, que não é pra todos os veículos e também não combina com todos os veículos, né? Mas, pelo visto, a gente vai ter essas novas suspensões, provavelmente o sistema de fitment, né? Que deixa a roda rente aos paralamas. Então, acredito que vem suspensão a ar por aí, tá, galera? Segundo esse adesivo. Tem também ali um adesivo chamado 4Wheel Rotation System, que seria tipo um sistema de rotação de quatro rodas. O que traz uma alusão aí, galera, que provavelmente a gente vai poder customizar, inclusive, o tipo de tração do veículo. Se ele vai ser 4x4, tração integral, se ele vai ser um veículo tração dianteira, tração traseira, já pensou, mano? Poder pegar um carro tração dianteira lá, botar ele tração traseira, mandar uns driftão, ou então você montar um carro de performance com tração integral, mais preso no chão. Mano, vai ser absurdo isso, tá? Tem um adesivo também, bem no lado direito, na ponta do para-choque, dizendo Diafragm Clutch System, que seria tipo um sistema de embreagem diafragma, que traz uma alusão, galera, que a gente também vai poder manipular, editar, configurar, chamem como quiser, o sistema de transmissão e embreagem. O que que isso nos traz a acreditar, então? Que teremos transmissão manual no GTA Online, galera. Eu não tô brincando, não tô brincando. Qual a única possibilidade de você editar a embreagem do carro no jogo? Seria podendo trocar a marcha, né? O único sentido pra isso seria esse, você ter uma troca de marchas mais rápidas. Porém, se no jogo a troca de marcha é manual, não faz nenhum sentido, não é verdade? Pois é, então, pelo que tudo indica, vai ter troca manual de carros no GTA Online também, galera. Olha que bagulho doido. Tem um outro adesivo ali também, chamado Mono Exhaust System, que seria tipo sistema de exaustão mono. O que também traz uma alusão, galera, que além de trocar o escapamento, que é algo que já tem no jogo, mas também trocar o ronco do carro, mano. Já pensou, cara? Que louco trocar o ronco do carro, você poder colocar um ronco mais estralado, um escapamento mais abafado, escapamentão direto. Rapaziada, eu não tô brincando. Pelo que tudo indica, é isso aí que vai tá acontecendo. Não é à toa que a Rockstar Games colocou esses adesivos logo no escapamento do carro, mano. O carro tá de costa, tá na nossa cara, tá ligado, rapaziada? E tudo isso que eu tô contando pra vocês não tem no jogo. Esse adesivo não tem no jogo, esse carro também não tem no jogo. Então, pelo visto, galera, essas serão as principais ferramentas que vão tá chegando ao jogo em relação à customização. Pode ser que tenha mais, mas eu acredito que essas serão as principais, tá? Que realmente vão tá agregando algo super interessante no carro, além do que a gente já tem. Já dá pra atornar o carro, fazer chip, escape, trocar o escapamento, né? Fazer personalização do carro por completo. Mas todos esses detalhes que eu apontei aqui, até agora, galera, não tem como. Então, eu acredito que essas serão as grandes novidades. Eu tô muito empolgado por o que vem por aí. Mas tudo isso, por enquanto, não passa de teorias, tá? Porém, como vocês estão vendo, a Rockstar Games colocou isso na nossa cara. Por que que eles colocaram isso? Eu não sei. Mas no site também já diz que essas personalizações incluirão performance, além da personalização no geral. Então, eu acredito, rapaziada, que faz bastante sentido, tá? Se se contar, mano, encontro underground, encontro de cultura automotiva. Se no Brasil, carro rebaixado já é forte, imagina lá fora, que os caras têm equipamento, tem suspensão ar top de linha. Lá tem tudo, né, rapaziada? As melhores rodas. Então, com certeza, galera, é bem provável que seja isso daí, tá? Vou tá deixando aqui a imagem na descrição, aí no link. E fixado no primeiro comentário, vocês podem tá lá conferindo e tirar suas próprias conclusões, tá? Além disso, rapaziada, um dos ADMs do GTA Base, que é o dono lá do GTA Forums, né? É um site muito reconhecido dentro da comunidade da Rockstar, dentro da comunidade do GTA, publicou uma linha de comando que ele achou dentro do GTA lá no Twitter, galera. Ele publicou um tweet dizendo o seguinte, abre aspas. As novas corridas listam duas novas classes capazes de competir na próxima DLC, go karts e clubes de automóveis. Finalmente conseguimos as tão esperadas corridas de kart. O Car Club provavelmente tem algo a ver com a parte desafiar uns aos outros em novos tipos de corrida no anúncio, fecha aspas. Ou seja, rapaziada, ele achou uma linha de comando que basicamente revela essa questão de você poder desafiar qualquer outro jogador pra correr. Então vai ter corridas de ruas que você pode chegar e desafiar um jogador ou outro. Acho que já tem isso daí no GTA Online, se eu não me engano. Porém, é algo ainda muito simplório, precisa lapidar muito. Mas pelo que tá dando a entender, vai ser um novo modo que vai tá chegando nessa DLC, que você vai tá podendo desafiar outros jogadores. E além disso, terá também as corridas de kart, né galera? Recentemente foi adicionado um kart no GTA Online, uma das premiações especiais da semana. E quem entrasse ali durante o período de tempo, conseguiria pegar o kart. Agora, se eu não me engano, você também já tá podendo comprar o kart lá na concessionária. E pelo visto, teremos aí as corridas de kart, tá? Tudo isso vai fazer parte desse novo pacote de DLC. Além disso, o Ian295, que é um leaker muito reconhecido aí dentro da comunidade, né? Acho que eu não preciso nem explicar quem que é. Ele pegou e postou no seu perfil oficial do Twitter, algumas imagens do GTA V com gráfico super realista, galera. Trazendo aí uma alusão ao GTA V da nova geração. E inclusive, se vocês perceberem, ele postou imagens que remetem ao trailer de anúncio do GTA V. O que, na minha opinião, galera, é um spoiler do Ian, pra dizer que logo a gente vai ter um trailer do GTA V totalmente remodelado. Que vai ser justamente o trailer do GTA V da nova geração. Então, meio que como se a Rockstar Games utilizasse o primeiro trailer do GTA V pra divulgar esse novo GTA, porém totalmente remasterizado. E galera, pra mim faz bastante sentido, hein? O que vocês acham? Será que o Ian tá realmente querendo dar um spoiler sobre esse novo trailer? Comenta aqui embaixo a sua opinião e vamos trocar uma ideia sobre isso. Além disso, galera, a Nadia Walters, que é uma usuária também já bem reconhecida dentro da comunidade do GTA, publicou uma observação bem interessante no seu perfil do Twitter, galera. Ela disse o seguinte, abre aspas. Aqui está uma ideia. Durante o desenvolvimento do GTA, Rockstar cortou árvores e outras folhagens, pra que os consoles da sétima geração possam atingir a meta dos 30 frames por segundo. Agora, com o GTA Spanded and Rensando acontecendo, poderemos obter a quantidade original de árvores e folhagem de volta? Fecha aspas. Isso é algo bem curioso, galera. Eu já cheguei até a comentar pra vocês aqui em um vídeo do meu canal, mostrando itens do GTA V que foram removidos na versão beta. Esse vídeo, galera, tá muito top. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima. Também vou estar deixando o linkão aí na descrição. Recomendo que vocês vejam fortemente, porque tem muito conteúdo interessante e inédito. E naquele vídeo, eu comentei também sobre essa questão das árvores. E de uma região, inclusive, ali próximo à Praia de Venice Beach. Que é uma região, galera, que foi completamente alterada pra poder adequar aos consoles ali da sétima geração, né? O PlayStation 3 e o Xbox 360. Porém, já houve, né, uma boa melhoria, né, na versão de Play 4 e Xbox One. E agora a gente vai ter aí, realmente, a versão mais completa do GTA V de todas. Então, é bem possível, galera, que muitos desses detalhes que foram cortados nas outras versões, inclusive até na versão beta, né, que a Rockstar Games teve que cortar bastante coisa que eles queriam, é bem capaz que a gente tenha aí essas novidades aplicadas na nova geração. Será que as DLCs do Malto Single Player também serão adicionadas nessa nova versão, galera? Fica aí o meu questionamento pra vocês. Eu vou estar deixando todas as informações que eu trouxe aqui no vídeo fixadas no primeiro comentário. Vocês podem ir lá, dar uma conferida e tirarem suas próprias conclusões. E vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, porque a opinião de vocês, galera, é muito mais do que importante. Se vocês gostaram do conteúdo aqui desse vídeo, não perde tempo e já deixa o like pesado pra fortalecer, que o like de vocês ajuda muito o meu trabalho. Isso mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o vídeo do canal. Assim, sempre que tiver novidade, o YouTube vai estar recomendando aí pra vocês. E, galera, nos sigam também nas nossas redes sociais que estão aparecendo na tela. Principalmente lá no meu Instagram e no meu Twitter. Lá eu tô sempre trocando uma ideia com vocês. E é por onde vocês podem também mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. Sem se falar, galera, que o YouTube tá voltando a vacilar demais aqui com o canal. Não tá recomendando vídeos pra vocês. Então, me seguindo lá. É uma garantia que vocês nunca vão perder os vídeos novos, fechou? E não fica por aí, não. Escola um desses vídeos do canal Sane Play, que aqui só tem vídeo pra vocês. E continue nos acompanhando. E muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto. Aquele abraço. E falou.